Atenção! A meta de likes pra esse vídeo é de 15 mil likes! Deixa muito like e se inscreve! E quem quiser com um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela. Agora chega de enrolação que vamos pro vídeo! Pô, Juninho, essa luz não vai voltar nunca! Chamou a gente pra ver o filme, cadê? Uma hora já que a gente tá aqui esperando... Pô, gente, eu não tenho culpa, eu não sabia que a luz ia faltar justamente agora! Tô tentando ver o que aconteceu! Então liga aí pra alguém vir consertar essa luz! Calma, a gente vai arranjar alguma coisa pra fazer enquanto não espera, pera, pera aí! Ai, Juninho, mas eu tô com tédio, não tem nada pra fazer! Então, tô pensando aqui, já que tá em época de Halloween, se a gente brincar de contar história de terror? Ah, não, eu tenho muito medo! Que isso, mas vai, começa aí, pode começar! Vou começar então! Vou brincar, vou contar uma história de terror muito doida! Posso começar? Tá bom! Essa história de terror é de verdade, eu jurou! Anda, Juninho, conta, vai! Não aguento esperar mais! Na rua tinha alguém, mas eu não sabia quem, com medo fiquei, os passos acelerei, quando eu olhei pro muro, lá estava ele, comecei a correr! Era o zap que honrou, entrei correndo quase o muro, de medo eu tava me borrando, ele ficou me olhando, Julinho, eu já tô com medo, chega de história de terror, mas isso aí é uma mentira tua, como eu queria que fosse Manu! Juninho, você tava te perseguindo, então ele deve estar vindo aqui! É verdade, Juninho, ele deve estar aí na sua porta! Gente, claro que não, eu tô falando assim, mas eu acho que é tudo brincadeira, eu acho que eu viajei também, acho que ele já até foi embora! Eu acho que não é brincadeira não, é melhor a gente ir embora daqui, eu não vou ficar aqui não! Tão ouvindo esse barulho? Juninho, será que é ele? Tem gente na porta, Juninho! Eu avisei, eu avisei! Vamo ver! O zap tá batendo aqui na porta e a culpa é toda do Juninho, porque ele te seguiu Vamos bolar um plano pra fazer ele sumir aqui de casa Esse meu plano é perfeito, nunca vai falhar Só que primeiro a atenção dele nós vamos chamar Venham comigo, precisam me ajudar Olha o zap, nós estamos bem aqui Nunca vai pegar gente aqui em cima E agora pra aprender, toma um banhozinho Vai logo embora e suma daqui Dessa vez eu vou me vingar daqueles três adolescentes E eles vão se arrepender de terem feito aquilo comigo Eu já bolei o plano perfeito para pegar eles Pessoal, mas eu tô falando sério, agora que o zap tá solto a gente não pode andar separado A gente tem que andar unido, cara, a gente pode dar mole não Isso aí! Gente, eu acho que essa história não tem nada a ver, vocês estão inventando muita coisa Manu, mas claro que não, você não lembra? Ele deve estar com raiva da gente, a gente jogou água nele Juninho, esse seu plano foi perfeito, ele deve ter ido embora e nunca mais vai voltar Olha, eu digo e falo de novo, a gente tem que andar unido Olha, eu não vou poder ficar aqui porque eu marquei um horário no salão Então eu vou ter que ir, tá bom gente? Tchau! Manu, mas para com isso, cara, fica aqui com a gente, é perigoso! Gente, vocês não são meus seguranças, eu vou ter que ir Ah, quer saber de uma coisa Manu, então você que sabe, eu tô avisando Ela é maluca, cara Deixa ela, Cleitinha Tá gente, eu tô atrasada, tchau, não vai acontecer nada não, relaxa Caramba, doces de Halloween Ai, hoje é o meu dia de sorte O Cleitinho e o Juninho vão ficar com inveja, eu tenho certeza Ai, ai, eles falando que não era para eu sair sozinha Eu que tive muita sorte Nossa, esse do... Socorro, socorro! Ó, Cleitinho, finalizei minha parte do trabalho, só falta a parte da Manu Conseguiu falar com ela? Cara, eu fiquei mandando mensagem para ela o dia todo e não respondeu Ué, eu vou tentar ligar para ela então Será que aconteceu alguma coisa? Será que o telefone dela descarregou? Não é possível, não Vou tentar ligar para ela, peraí Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal Ué, tá dando caixa postal Tenta ligar de novo, tenta Peraí, Manu Não é possível ela não larga o celular? Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal Caixa postal de novo, Cleitinho, será que aconteceu alguma coisa? Não, eu tava começando a ficar muito preocupado Eu acho melhor a gente ir atrás dela, cara Eu sei onde ela mora Sério? Dá pra gente ir andando lá e... Então vamos logo, vamos Socorro, socorro, me solta Você vai ver, meus amigos vão mexer Eu já mandei você ficar quieta É melhor obedecer ou então... Se você fizer alguma coisa comigo, você tá ferrado Me solta, socorro, socorro Juninho, aquele ali no celular da Manu? Eu acho que é, Cleitinho Vamos lá ver, vai, vai Caramba, Cleitinho, é o telefone dela mesmo, cara Alguma coisa aconteceu Cara, ela nunca larga o celular dela Por que que tá aqui? É isso que eu tô falando Alguém fez alguma coisa com ela Mas como é que a gente vai descobrir? Eu não sei, cara Cleitinho, tá vendo ali? Tem uma câmera de segurança Mas como é que você vai ver as imagens dela, cara? Aquele programa que eu tenho em casa Eu consigo hackear e consigo ver o que que aconteceu Então vamos logo Vamos ver, cara Ainda logo, Juninho Você falou que conseguia fazer isso Calma, Cleitinho, é um processo demorado Eu tô hackeando no sistema Ainda logo, vai, 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 vai Pera, pera, pera Falta esse acesso Ó, ó, consegui A imagem Olha aqui, essa não é Manu? É o Zap Ele sequestrou ela, Cleitinho De novo esse cara? Ah, não Olha, pera, ele tá levando ela Eu acho que ele vai pra aquela floresta Vamos lá procurar ela Bora, bora Socorro, socorro Me solta E o Manu E o Zap também Juninho, Cleitinho, vem logo Me salva daqui Ei, solta ela Ah, eu não acredito nisso Vocês de novo Vocês estão acabando com o meu plano Mas eu vou voltar Caramba, Juninho, ele sumiu Vamos lá ajudar ela, Cleitinho Agora dá tempo Vai, vai, vai Gente, vocês demoraram muito Eu sei, Manu Mas o importante é que a gente te achou É, ainda bem que vocês me avisaram Mas eu não... Pois é, você nunca presta atenção na gente, né? A gente te avisa, você quer fazer Ah, eu nunca mais vou fazer isso Pois é Gente, a partir de agora A gente não anda mais separado É isso, pessoal Enquanto não pegarem o Zap Eu sei, galera Agora eu já aprendi a lição É isso, vambora Não, pessoal Mas eu tô falando sério Agora a gente tem que priorizar Ficar em casa E todo mundo junto Porque o Zap tá aí solto Pois é, gente Vocês me avisaram Eu fui teimosa Mas me desculpem Eu nunca mais vou fazer isso Mas vocês estão ligados Que mesmo em casa Ele pode achar a gente Ele tem poder É verdade, gente O Cleitinho tá falando é verdade Eu vi quando ele sequestrou a Manu Ele se teletransportou É, gente É verdade E isso que me dá mais medo Mas, pessoal Fiquem tranquilos É só mais um dos mil problemas Que a gente tem que resolver todo dia Pessoal, a conversa tá boa Mas já tá ficando tarde Eu tô cheio de fome Vocês não querem pedir um lanchinho, não? Na hora certa, Juninho Eu tô vendo aqui um bolo Que tá muito bonito, pessoal Posso pedir? Será que é daquela confetaria nova Da cidade? É sim, Cleitinho Ela acabou de mandar a foto aqui Vocês vão querer? Nossa, o bolo vai cair muito bem agora Pode pedir, Manu Pede logo E aqui diz que entrega bem rápido, pessoal Rápido? Até parece Aqui onde a gente mora Vai demorar um ano pra chegar aqui Caramba, Cleitinho Fecha essa boca Deixa ele ser pessimista Vai chegar rapidinho Pede aí, Manu Pede aí Pronto, pedido feito, pessoal Agora é só esperar Então quer dizer que eles estão pedindo um bolinho? Caramba, daqui a pouco já é outro ônibus E não vai chegar esse bolo Pois é Se eu soubesse, eu tinha pedido uma pizza Eu avisei Eu ainda avisei que ia demorar Ah, vocês só sabem reclamar Quer saber? Eu vou ligar pra confeitaria agora Isso tá errado Tá bom, Juninho Liga mesmo Eles falaram que ia entregar rápido Pera aí Cadê o número? É esse aqui, né, Manu? É esse aí Alô, é da confeitaria Boa tarde Isso, eu tô ligando pra ver o pedido da Manu Ela pediu um bolo de... Chantilly, Juninho Chantilly Ela pediu um bolo de chantilly Não, não, não Tá vendo algum engano Não, o bolo não foi entregue Não chegou aqui Tá falando que o motoboy acabou de chegar lá Com o pedido vazio Porque já entregou Deixa eu olhar no meu celular Não, não foi entregue, não Ah, Juninho Cancela isso aí logo Cancela, cancela É, Juninho Cancela aí Vamos pedir uma pizza Tá bom, minha senhora Então cancela o pedido A gente vai cancelar Obrigado Ô, gente Ela tá falando que o pedido já foi entregue Que confusão Vou cancelar isso aqui agora Ih, galera Tá me ligando aqui, ó Número desconhecido Atende Vai ver É o motoboy que voltou pra entregar Viu o que que é aí É, Manu Atende logo Dá a última chance aí pra eles aí Vai, vai Então tá bom, pessoal Vou atender Alô Aqui é o Zap Eu tô ligando pra vocês Só pra avisar que eu deixei uma lembrancinha aí na porta de vocês Pessoal É o Zap Desliga isso, Manu Desliga, desliga O que que ele quer, Manu Ele tá mandando a gente ir pegar um presente na porta Não, é melhor desligar, desliga Tá, tchau Não quero falar com você, não Desliguei Gente, qual será o presente? Eu não sei Mas eu sei que eu não vou ir lá pegar, não Muito menos eu Quem fez o pedido que vai pegar Poxa, gente Mas eu sou a única dama aqui dessa casa Alguém pode ir lá, por favor Ai, gente Eu tô cheio de medo Eu não quero ir, não Cara, vocês conhecem o Zap Mas a casa é sua Tá, tá Vocês ganharam Eu vou lá pegar Pessoal Vocês tão vendo? É o bolo Eu não vou comer isso, não Caramba É melhor a gente pegar Então quer dizer que o Zap passou aqui e deixou isso Nossa, tu vai ter coragem de comer isso? Eu tenho que pegar aqui, né Tá na minha porta Deixa isso aí, cara Ó, Manu Foi esse bolo que você pediu? Claro que não, Juninho É completamente diferente Isso aqui tá parecendo sangue Não, não é possível Deixa eu ver Não como isso? É morango Gente, meu telefone tá tocando O que? Não sei Alô? Oi, pessoal Tô ligando pra saber se vocês gostaram da surpresa É o Zap De novo? É O que que ele quer? Ele falou Gostaram da surpresa? Não Ai, eu vou desligar E agora o que que a gente faz? Eu não sei Vamos jogar esse bolo fora Liga pra polícia, cara É melhor A polícia não vai acreditar na gente Não, mas é melhor a gente ir Eu tô com o cantinho Então você liga, Juninho Gente, calma Não precisa mais ter medo A polícia vai fazer o trabalho deles Eles vão pegar o Zap Juninho, você já falou isso várias vezes Que eles vão resolver e não resolver nada Quer saber? Tá ficando tarde já Já tá tarde de noite Eu vou pra casa Eu também Eu vou pra casa junto com o Cleitinho Eu vou ficar aqui mesmo Bora, mano Bora Caramba, gente Mas a gente nem conseguiu comer nada Eu ia pedir uma pizza Que pizza o que, Juninho? Eu vou embora, hein, Cleitinho Quer comer pizza? Bora, não Não quero pizza Você não abre essa porta aqui logo pra gente, cara Bora, bora Ai, na moral Vocês são demais, tá? Vou abrir logo a... Pessoal Cadê a chave? Juninho, para de brincar Você tá me trolando Gente, é sério Eu não tô brincando A chave tava aqui agora Eu nem fui lá fora Juninho, pelo amor de Deus Então quem foi? Não tô acreditando nisso, pessoal A chave aqui de trás também Juninho, então isso significa... Que a gente tá preso? Não acreditem, agora Calma aí, pessoal Fica tranquilo que eu vou ligar pra polícia Ai, caramba Eu não tô acreditando Olha o que tem no meu celular Tá travado na foto do zap Tá explicado, então Foi ele que entrou aqui E agora? O que a gente vai fazer? Como a gente vai ligar pra polícia? Pessoal, eu não sei, não E pra formatar meu telefone Vai demorar um tempão Você ouviu isso, Cleitinho? Não é possível Tem alguém aqui, Juninho Eu também ouvi, pessoal E será que tá aí atrás? Será que é a polícia? Olha, não para de bater Segura essa porta Pessoal, eu tô achando que é melhor A gente nem abrir essa porta Eu também acho, Juninho Se a gente ver quem é que tá ali Mas como? Pela janela É verdade, vamos lá olhar É de vidro É, vamos lá Caramba, a gente é o zap Viu, eu falei Eu quero ir embora daqui, cara E agora? Mas calma, vamos perguntar pra ele O que que ele quer? O que que você quer aqui? Ó, pessoal, ele pegou uma folha ali Tá escrito Vou apresentar uma pessoa O que será que é? Eu não sei Quem você quer apresentar pra gente? Ninguém, pelo amor de Deus Tá vindo mais um Tem mais um vindo E agora? E agora? A gente tá ferrado E ele é vermelho? Oi, de vermelho Quem é você? Ele pegou uma folha também Ó, vamos ler Tá escrito Eu sou o face Caramba Caramba Deve ser o irmão do zap então Então é mais perigoso Do amor de Deus Tudo daqui Vou embora Pessoal, agora deu ruim O que que a gente faz agora? Estamos ferrados Pô, pessoal De coração Eu já tô ficando cansado De escrever tanta coisa É verdade Tá um calorzão aqui É muito grande A gente não pode ir pra minha casa não Lá, terra-condicionado Não, Juninho Deus me livre pra sua casa Toda vez que a gente vai lá Aparece o zap Agora tem outro aí que apareceu junto com ele Mas, gente, não tem nada disso não Vamos parar de... Olha, eu não aguento mais aqui Minha mão tá doendo Não, se for pra sua casa, Juninho Eu não vou fazer mais nada Gente, por favor A minha casa é ali do lado, ó A gente desce aqui na rua Desce três ali Eu não vou não Tá maluco Vou ficar fazendo aqui mesmo Então tá bom Vamos ficar aqui ralando nesse trabalho Porque vocês estão achando que vai acabar logo? Vai acabar rápido Se a gente focar, a gente acaba rapidinho Peraí Faltam quantas folhas da sua ainda? Dez Dez? E você? A minha já tá acabando já A minha também? Pô, Manu Só a sua parte que vai atrasar tudo É porque vocês estão me atrapalhando Estão falando toda hora Tá, tá Então vai Faz seu trabalho aí Ô, gente Peraí Eu acho que eu vi alguma coisa passando ali Ai, Juninho Deve ser coisa da sua cabeça Não, não, não Eu tenho certeza que eu vi um vulto passando aqui agora Ai, Juninho Não começa não Eu não vi nada não Tá bom Já devo estar ficando maluco mesmo É, muita coisa pra fazer Vou focar no meu trabalho Ai, gente Eu juro que eu vi agora O zap e o fixe atrás daquela árvore Não, Juninho Não pode ser não Eu acho que nem isso não Gente, eu tô falando sério Era ele ali, ó Não é não Eu acho que é o vento, Juninho Que tá balançando ali Que vento, Manu Eu tô falando Vamos lá então Vê pra tirar essa dúvida Se for vento, se não for vento Não te vai não Fica aqui É, eu vou ficar bem aqui Gente, por favor Vamos lá logo Tá bom, Juninho Vamos lá Tá Ô, gente Eu juro que foi aqui nessa árvore que ele tava Mas não tem mais ninguém Juninho, acho que você tá ficando maluco Eu falei que não tinha nada Falei pra gente ficar lá Gente, eu tô achando esse lugar muito estranho Vamos pra minha casa, por favor Não, Juninho Pra sua casa eu não tenho coragem Quer saber de uma coisa, Juninho? Eu vou terminar o meu trabalho em casa Porque falta dez folhas ainda E vocês estão me atrapalhando Tá bom Esse lugar tá muito estranho Só falta a tua parte então, né, Manu? É, eu vou fazer em casa Vai ser aqui junto, Manu Vamos todo mundo junto Tá bom Gente, agora chegou na minha casa Eu tô indo, tá bom? Tá bom, Manu Fica aí A próxima é a nossa Tchau Agora sobrou eu e tu, Cleitinho Vambora Pô, Juninho, então Minha casa já tá chegando Ah, é aquilo É que eu não queria acreditar Quando você chegar, você avisa Valeu, aviso sim, Cleitinho Obrigada Da minha casa Não sei por que eu vim com o Cleitinho Se eu vou voltar sozinho A minha é lá pra trás Valeu, mano Cleitinho e Manu foram embora Eu fiquei aqui sozinho Não, não, pera Se usar pra aparecer aqui Meu Deus, eu acho que eu morro do coração Mas acho que ele não vai aparecer, não, né? Mas eu acho que mesmo assim Eu tenho que andar mais rápido Ih, vou meter o pé Caramba Será que eu tô ouvindo passos Ou eu tô ficando doido? Eu não quero nem olhar pra trás Mas eu vou ter que olhar Eu não tô acreditando Era verdade, são eles mesmo Sumando aqui Quer saber de uma coisa? Eu vou gravar vocês E eu vou mandar pra polícia Sai de perto de mim Socorro Eu vou falar com a polícia Cleitinho Manu Eu vou gravar vocês Eu vou gravar vocês Obrigado.